Tava aqui dando umas dicas pro Juva Hoje o Juva não aparece no vídeo Porque tá escondido aí atrás da câmera Juva estreando as pecinhas dele Tudo bonitinha Tavam todas sem arranhar Jeito de montar parada em móvel A gente fez essa simulação de parada Aqui na base da Maluf Então vai Tô com três peças Prova de bomba Passar um mosquetãozinho Eu prefiro usar mosquetão com trava Mas é o que tava mais perto no rack Então coloquei um mosquetãozinho simples Vou pegar a fita Passo nos três mosquetões Parada em móvel Use pelo menos três peças E vai o jeito padrão Pra poder movimentar melhor A fita Tudo seria pegar Puxar aqui do meio Dá voltinha Dá voltinha E passa o mosquetão mãe De equalização aqui Aí você tem essa movimentação Só que qual que é o problema Você tá escalando em móvel Tá colocando peça Você não quer que dá tranco em alguma peça E vai que por um azar que você tem Alguma peça se solte Conjunto todo vai correr Você caindo você vai dar tranco no sistema Um dos jeitos pra resolver isso Que é o mais comum É pegar A fita Fazer um nó Aí já A fita fitinha A fita fitinha Fininha Ajuda já nessa hora E aqui eu passaria o meu Mosquetão mãe Onde eu poderia vai Passar A minha solteira Só tirando um pouquinho de bagunça Se cai uma peça Não vai dar tranco no sistema Aí eu tava mostrando pro Juva Um esquema Que nunca vi em um livro Mas eu já usei na prática Em mais de uma escalada Que funciona E que eu vejo Muita lógica nele Vou passar a fita Do mesmo jeito Então Tá passado Nos três mosquetões Vou puxar só o nó Pra ele A emenda da fita Não me atrapalhar E agora aqui Em vez de fazer um nó Que é um saco Depois pra você soltar Ou fazer um nó Independente Que também é um saco Pra você soltar Você pode pegar Todas essas fitas E aqui Eu faço o que? Um boca de lobo Boca de lobo não Um volta do fiel Então ó Dei uma voltinha Pra um lado Uma voltinha pro outro Cruzei E aqui Eu passo o meu Mosquetão mãe Tá um nó feito Aí aqui Eu já poderia Passar a minha solteira E tô na Tô na parada Aí eu não vejo Nada de Sei lá De ponto negativo Em fazer isso aqui Não sei se alguém Tiver alguma justificativa Já tiver visto Alguma coisa Me fala Porque realmente Nunca vi nenhum livro Nada falando Vejo lógica isso Uso Já usei na prática E funciona O único risco Que eu vejo É o risco Que é o único Que eu vejo Sempre vai Acidente na escalada É o que? Erro de procedimento Então seria o risco Da pessoa não fazer O volta do fiel direito Tirando isso Pô tá Tô aqui Na base da Maluf Na via Que a gente tem Entrado de vez em quando E tomado espanco Sonhando em mandar Qualquer dia Posso dar uma dormida Aqui que tá funcionando Então é isso aí E o que todo mundo fala Em tudo quanto é vídeo Não esquece de Deixar sua curtida Seguir o canal Deixar seus comentários Fazer o que quiser O Juva tá dando risada Aí atrás Mas é isso aí Então Bora escalar Escalar imóvel Isso aí É legal Tô de volta Com o parceiro Escalando imóvel Aí é gostoso Dá uma animada Pra fazer Pra entrar em mais roubadas Por aí Hoje a gente arranhou Umas pecinhas aqui Inclusive Se vier escalar no visual Viazinha nova Que tá ali Curtinha Deve dar o que? Uns oito metros Isso aí Máximo Por aí Máximo uns oito metros Entre a Cascavel e a Jararaca É a jiboia Puta Todo imóvel Dá pra rapelar depois Pela árvore Ou pela Cascavel Entre na via Show É isso aí Valeu Só fechando o vídeo A gente tava quase indo embora Resolveu entrar em mais uma viazinha Imóvel Aqui água de cheiro E volta Agora que a gente começou a descer Olha isso Pô Marcar alguma garrinha Quando vai fazer algum movimento Beleza Mas pô Pessoal Acho que Quem marcou isso aqui Exagerou um pouquinho Né? Tá certo vai? Que aqui é positivo A chuva vai limpar Mas que fica feio Pra caramba Se chegar na rocha Ela tá toda Pipocada De magnésio Assim Em muito lugar Que não faz nem sentido Fica feio Então Um pouquinho mais de noção Né galera Isso aí Bora Vamos escalar Magnesia menos E escalar mais Tchau 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 Obrigado.